Meu nome é Ana Paula Rodrigues de Oliveira, estarei atuando aqui na cidade de Divinópolis como delegada de polícia na busca da redução da criminalidade da região com uma investigação policial eficiente. Estaremos muito engajados e com muita disposição para realizar um bom trabalho, realizando uma segurança pública de eficiência na cidade, fornecendo um sentimento de segurança e respeito a toda a população.